Eu trouxe aqui, pessoal, absorvendo a água em AOH, que é o hidróxido só, que é só da cálcio. Vou pegar um pouquinho, ó, nem vou pôr a boca aqui, porque é base forte e perigoso, vou achar a boca, tá? E aí nesse Erlenmeyer, que se chama Erlenmeyer, vou colocar um pouquinho d'água para dar volume, e vou pôr um pouquinho dessa base aqui, beleza? Só pôr o soprano aqui, pessoal, vou deixar assim, depois eu lavo, tranquilo? Então vamos lá, pessoal, ó, agora, ó, meninos, Se eu colocar, se eu colocar o indicador de pH, vamos trabalhar primeiro com a fenófita leína. Que cor você acha, o meio não tá básico aqui, pessoal? Sim. Base, bem básico, em AOH, hidróxido sódio, base, né? O meio tá básico. Que cor você acha que vai ficar fenófita leína e meio básico? Que cor você acha aqui? Verde. Vamos fazer a experiência pra ver, então não perca, André, dá de boa, ó. Vamos lá? Ó a rosa. Errei. Que lindo! Parecia uma revelação. Fica legal? Então, a fenófita leína, fenófita leína, ó, em meio básico, fica vermelho, rosa, choque. Pode colocar aí, vermelho, rosa, choque. Vamos escrever aqui? Não, não, não. Não, não. Vai, galera, de novo, ó. Então, a fenófita leína, meio básico, vermelho, vermelho, rosa, choque. Vocês viram aqui, só logo? Agora, presta atenção na equação, ó. Ótimo. Não é? O meio não tá básico aqui? N-A-L-H? Não tá vermelho por causa da fenófita leína? Quer adquirir essa cor vermelha? E se eu jogar um ácido agora? Ô, gente, eu não vou jogar o ácido clorídrico, eu vou jogar outro ácido, que é o vinagre, tá? Ácido clorídrico é um ácido que vai vir com isso, né? Ó, vou jogar o vinagre, que ele é mais fraco, mas é ácido também, o vinagre, certo? E aí, pessoal, se eu for jogando aqui, ó, vinagre no N-A-U-H ou H-C-L, eu vou neutralizando, porque o H-C-L neutraliza a base, e a base neutraliza ele, ouvisse? Se eu jogar esse, se eu jogar esse em cima da base, neutraliza a base, depois se eu jogar a base em cima dele, neutraliza ele, aí forma o quê? Sal mais água. Na ação de neutralização, o sal fica... Então, vamos ver, ó, então eu tô botejando vinagre aqui, ó, colhendo, ó, então o vinagre, H+, então o vinagre vai neutralizar, presta atenção, o vinagre, ele vai neutralizar a base, ó que legal, ó, percebeu? Tá? E aí, a fenolfiteleína que tá lá dentro, que cor é aquela diferença, não é? Tem no meio. A fenolfiteleína, a gente tem o meio ácido, o meio ácido, o meio ácido, o cor dela agora é o quê? Incolor. Incolor. Mas a fenolfiteleína que é o indicador do pH tá aqui dentro, certo? Gente, eu vou ser inteira de indicadores, então a fenolfiteleína ficou incolor, o meio tá ácido, tá com excesso de ácido. Agora, presta atenção, ó, ó, e se eu voltar a fazer o contrário, ó, o meio não tá ácido? Tá. Então tem mais ácido, concorda comigo ou não? Eu acho. Ou, concorda? E se eu jogar base agora? Aqui, ó, e se eu jogar base, ó, ó, fico olhando, ó, e se eu jogar base aqui dentro, o que vocês acham? Vai com a rosa. Joga no OH-. Olha que legal. Vocês perceberam o que aconteceu? Eu joguei, eu joguei base no ácido, aí neutralizou o vinagre, tá certo? Neutralizou e deu um excesso de base. Por isso que a fenolfiteleína voltou a pegar vermelho e rosa choque, percebeu? Vamos finalizar, então? Então, o vinagre tá básico? Aham. Então, lembre-se, aqui o que tem aqui dentro? NaOH em excesso, que tá vermelho, e sal mais água, beleza? Sim. Agora, se tá vermelho, eu só jogar vinagre ou HCl ali. Como é que vai ficar? Branco. Se eu botar, jogar ácido aqui agora, ó, ácido na base. Transparente. Os H+, pra neutralizar os H+, só fica olhando, ó, pra encerrar, ó. Vamos lá, ó. Barulho. Vamos lá. Olha só. Aí você fica o dia inteiro, até acabar os reagentes aí, certo? Beleza? 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 Beleza?